Quem deu hoje dá um grito Eu dei O que foi que você deu, meu bem? Eu dei Faz um pouco para mim também, não sei Se você fala, por falar sem meditar Eu dei Diga logo, diga logo, é demais Não digo e adivinhe se é capaz Você deu seu coração Não dei, não dei Sem nenhuma condição Não dei, não dei O meu coração não tem dono Fique sozinho, coitadinho, não abandono Eu dei O que foi que você deu, meu bem? Eu dei Faz um pouco para mim também, não sei Se você fala, por falar sem meditar Eu dei Diga logo, diga logo, é demais Não digo e adivinhe se é capaz Foi o terno e adivinhe se é capaz Foi o terno e tomou o beijo Foi o terno e tomou o beijo Sim, foi, sim, foi E seus beijos que eu descer Pois foi, pois foi Guarde para mim, ursinho Que mais tarde eu pagarei com os jurinhos Eu dei O que foi que você deu, meu bem? Eu dei Faz um pouco para mim também, não sei Se você fala, por falar sem meditar Eu dei Diga logo, diga logo, é demais Não digo e adivinhe se é capaz Eu dei O que foi que você deu, meu bem? Eu dei Faz um pouco para mim também, não sei Se você fala, por falar sem meditar Eu dei Diga logo, diga logo, é demais Não digo e adivinhe se é capaz Não digo e adivinhe se é capaz